O Diversampo é um projeto da Unesp que promove visitas guiadas pelo centro da cidade de São Paulo. Coordenado por Paulo Castanha, professor do Instituto de Artes, o projeto busca apresentar ao visitante da cidade uma relação entre arquitetura, religião, história e música. A Praça da Sé é o ponto escolhido para este passeio. Confira! O prédio foi tombado, e é incrível como parece que tombamento muitas vezes... Tombou mesmo! Tombou! Teve um grande incêndio, mas é interessante saber que até hoje consta no site da prefeitura que aí funciona ainda a sede das classes laboriosas. E esse já apresentava uma arquitetura mais futurista, que ainda era incomum no início do Sérgio Brasileiro. Essas colunas são colunas jônicas, colunas gregas, eruditas. E esse mármore negro que vocês veem é de Piracaia, aqui em São Paulo, que vem pra cá. Hoje em dia nós temos no quarto andar daqui um museu que é maravilhoso, que é no quarto andar. Se vocês estiverem em tempo, não hoje, porque está fechado, mas vocês têm as caixas registradoras da época, um museu muito legal, a sala da presidência, que hoje é utilizada somente em grandes ocasiões solenes. Vocês veem esses desenhos da porta? Eles são todos feitos no Liceu de Artes de Ofício de São Paulo, que infelizmente foi perdendo o poder econômico. E os artistas fantásticos que trabalhavam lá foram perdendo essa força. E dentro dele vocês têm um vitral de seis metros de altura, que foi feito por um italiano, que é o Enrico Zucca. Onde fica esse vitral era o altar de uma igreja que funcionava aqui anteriormente. O primeiro nome dessa rua, na verdade, foi o nome de um bandeirante, Antônio Paes. Depois dessa rua, veio um segundo nome, que se chamava Rua da Imperatriz. Exatamente porque a nossa querida Imperatriz Teresa Cristina passeou com o Dom Pedro II por essa rua que vocês veem e romanticamente virou então a Rua da Imperatriz. Mas os tempos mudam, não é mesmo? A vida era plena de monções. Então veio a proclamação da República. Então a gente quando muda, muda o governo, muda os nomes. Então ficou a Rua 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. Então se alguém quiser dar um curso de história, você tem os bandeirantes, depois você tem justamente o Império e depois você tem Antônio Prado, a República. E não vem Antônio Prado, que é essa praça aqui. Essa rua era fundamental, e ainda é, mas ela ligava naquela época a Praça da Serna, onde nós estávamos, justamente com o prédio que está aqui atrás de nós, que hoje é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde você tinha a Igreja do Rosário. Descendo, você tinha o porto lá embaixo. Então aqui era um centro comercial fundamental, que você tinha o porto descendo lá para o Tamandotei. Vamos pegar essa rua aqui, o João Brícola. Quem foi João Brícola? João Brícola tinha aproximadamente 20 negócios nessa rua, além de fazenda de café no interior do estado de São Paulo. Ele virou uma ruazinha de apenas 100 metros, talvez seja o nosso destino. Nessa praça lembremos que aqui nós tínhamos a Igreja do Rosário, que era onde havia cerimônias específicas para os homens negros da cidade. Fica claro perceber que a urbanização do centro, ela teve uma ideia de branqueamento do centro, de elitização do centro, quando a Igreja do Rosário foi movida para o Largo Paisangu, do outro lado do Vale do Anhangabaú, chamado Centro Novo. A Igreja do Senhor Tchau, tchau.